Olá viciados, desculpa a demora em trazer vídeos novos para o canal, mas ultimamente eu andei trocando de telefone de novo Então, aqui no canal o último telefone que eu estava era o Xiaomi Mi 8 SE que eu tinha importado da China E fiz unboxing, até tem o link aqui do unboxing na descrição se você quiser olhar Aí eu estou com o Mi 8 aqui, ó Só que eu fiz uma proeza nele muito legal, que é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo Só que eu instalei nele o Android IP através de um método que é novo, entre aspas, que é o Projeto Trable Não sei se vocês conhecem ou não o GSI Que é uma imagem genérica do Android que você instala através do TWRP Aí eu testei no aparelho e estou utilizando agora, estou gostando bastante dela Vou aumentar o brilho para vocês verem como que ela está, ó Está muito bonito, ó Aqui tem todos os gestos do Android, aquele que você arrasta para cá Esse que você tem os gestos, o aplicativo já está arrastado para cima Aí você pode abrir o aplicativo e ir trocando com ele por aqui assim, ó Eu instalei essa versão do Android Que já é o Android puro com os gestos E que aparecem as notificações ali em cima no relógio Que na MIUI não aparecem essas notificações Aí com essa versão do Android aparece Aí eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que eu instalei Eu vou mostrar ali, eu não vou instalar porque já está instalado, né? Mas eu vou mostrar como que eu fiz para instalar Para instalar você vai baixar esse arquivo aqui Que eu estou mostrando agora e que tem o link na descrição Você vai copiar ele para a memória interna ou para um pendrive e usar via OTG Aí você vai entrar no TWRP conforme eu vou entrar aqui no aparelho, ó Você vai fazer o que? Você vai desligar seu aparelho E vai ficar segurando o botão de volume para cima e o botão power, ó Ao mesmo tempo Você tem que ter o TWRP instalado nele, né? Ó E assim que você entrar no TWRP Você consegue fazer a instalação Você vai ali no wipe Dá o wipe nele Aí depois aqui no install Você seleciona essa parte de baixo aqui, ó De install imagem, ó Install imagem Ó E aqui você vai selecionar a imagem que você vai instalar Vai ter aqui na descrição Todo procedimento para você instalar Aí quando o sistema inicia Ele vai iniciar assim, ó Mas é bem legal esse sistema, ó Aí já iniciou Aí no que eu tentar desbloquear Ele vai pedir a senha Eu boto a minha senha E deu, ó Que tá o sistema dele E aí 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 Tchau, tchau. Eu vou colocar umas capinhas pra ele na internet e eu não vou colocar o link porque eu não tenho mais. Gostou? Então, se você gostou dessa versão do Android no Mi 8 SE, já deixa seu joinha, comente aqui no vídeo e até a próxima.